e falta do paraíba e agora tá saindo o cartão para o carlinhos paraíba eu acho que se fosse possível a gente fazer ali um um porcentual né então do comportamento dos árbitros ali na área técnica olha o Alex Mineiro o Cléber tá passando aqui pela direita levantamento o Alex Mineiro para o Palmeiras 30 minutos de cabeça faz um a zero para o Palmeiras linda jogada do Evandro ele passa recebe a bola do Cléber e a jogada típica do Alex Mineiro essa bola de antecipar de chegar para cabecear assim é especialidade do Alex Mineiro faz um bonito gol Palmeiras já merecia desde o primeiro tempo vencer a partida porque foi mais time teve mais oportunidade de gol